Então dentro dessas cooperativas, dessas seis cooperativas, o Cressol Black deles é o que menos tem benefícios. No entanto, de todas as cooperativas, o Cressol de prêmios, o Cressol Mastercard Black, é o que tem o melhor kit de boas-vindas para o cartão Black de alta renda. Ele vem numa mega de uma caixa bonita, um relógio de pulso, uma carteirinha e o cartão Black uma caneta. Então eles têm a maior performance de benefícios para um cliente Black na entrega de um cartão de crédito, dando ao cliente de alta renda do Cressol uma sensação que o cartão realmente é exclusivo, top, 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 top. Aí nós temos os cartões de cooperativas, que eu tenho todos menos o Crédito Coamo. Então os cartões melhores de cooperativas eu tenho todos, com exceção desse Crédito Coamo que lançou agora, que é a imitação do Sysprime. Ou seja, quem tem o Sysprime é a mesma coisa que o Crédito Coamo. Inclusive a anuidade é a mesma. Inclusive a anuidade é a mesma. Então vamos começar falando da cooperativa que tem o menor benefício, e não vamos falar o pior. E sim vamos classificá-la como a que tem menos benefício. No caso, cartão de crédito Black ou Infinity. Não vamos classificá-la como a pior cooperativa, porque ela pode ser boa em resultado, receita e tal. Vamos falar apenas do cartão Black das cooperativas ou o Visa Infinity e classificá-los aqui se é bom ou não é bom. Bem, de todas as cooperativas que trabalham com esses cartões, o Cressol é o que tem menos benefício no cartão. Por quê? Porque o Cressol Black, ele tem o quê? O Cressol Black, ele trabalha com quatro acessos ao Lounge Key. E eu estou falando isso para vocês com experiência própria que eu sou ou fui cliente de todas essas cooperativas. Então eu posso dizer para vocês com toda a propriedade que eu conheço o aplicativo, conheço o cartão, conheço tudo. A forma de transferir e tudo mais. O que eu vou falar para vocês aqui são dados verídicos, porque eu trabalhei com todos eles. O Cressol, quatro acessos ao Lounge Key pelo Mastercard Airport. A partir do quinto acesso, 32 dólares. O Cressol também, o spread é zero e o dólar praticado comercial. No entanto, o Cressol, ele cobra anuidade para o titular, cobra anuidade dos adicionais. Para isentar a anuidade do Black do Cressol, você precisa gastar no mínimo 12 mil reais para ter a isenção 100% do cartão Black. Que pontua 2,2 e que tem ali 24 meses a validade dos pontos que você podia transferir até o momento, antes de eu cancelar a conta, somente para Smiles e Latam. A Azul tinha sido retirado do site do Cressol de Prêmios. O site do Cressol de Prêmios é um horror. Um horror total. Porque ele parece que ele foi, é uma cooperativa que foi feita de última hora no aplicativo. No aplicativo não, no site, feito pelo Bancoobi. E para entrar nesse aplicativo, nesse site, você tem que entrar com o código de segurança do cartão, o número do cartão, o seu login, senha. E eu nunca tinha visto isso, você ter que colocar o código de segurança do cartão para poder entrar no aplicativo e na hora de sacar, usar a senha eletrônica. Então assim, eu acho ouroso o site do Cressol de Prêmios para trocar os produtos. E eles colocaram regras de colocar meta para poder tirar então os pontos para transferir para Latam, para a Azul, caso tenha agora, e a Smiles. Então dentro dessas cooperativas, essas seis cooperativas, o Cressol Black deles é o que menos tem benefícios. No entanto, de todas as cooperativas, o Cressol de Prêmios, o Cressol Mastercard Black, é o que tem o melhor kit de boas-vindas para o cartão Black de alta renda. Ele vem numa mega de uma caixa bonita, um relógio de pulso, uma carteirinha e o cartão Black e uma caneta. Então eles têm a maior performance aí de benefícios para um cliente Black na entrega de um cartão de crédito, dando ao cliente de alta renda do Cressol uma sensação que o cartão realmente ele é exclusivo, top, 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 top. Já inclusive mostrei para vocês o nosso kit de boas-vindas. Bem, esse vai ficar em sexto lugar então da cooperativa. Aí nós temos o Ciclobe Black Merit, o Ciclobe Black Normal, nós temos as duas versões do Ciclobe Black, vocês podem ver na mesa aí as duas versões, e temos o Cicred, temos o Unicred, o Cisprime, e nós vamos então agora para o próximo cartão de baixo para cima, Cressol em último, Cicred vem logo depois. Por que o Cicred vem só atrás do Cressol? Porque o Cicred, a anuidade do Cressol é R$ 975,00. A anuidade do Cicred é R$ 750,00 e o Cicred ele pontua dois pontos por dólar gasto, é uma das piores pontuações de uma cooperativa de crédito, é uma das piores junto com o Crédico Amo, né? Só que o Cicred ainda ele pontua dois pontos, e ele só deixa você transferir os pontos para os parceiros, Latam, Azul, Smiles, múltiplos de 10. Então se você tiver 9 mil pontos no Cicred, você não consegue transferir os pontos para os programas. Tem uma média de uma promoção, se tem 9 mil pontos, não pode dobrar porque ele tem que ter 10 mil. E sempre em múltiplo de 10. Então o Cicred ele complica um pouco a nossa vida com a transferência de pontos. O Cicred tem um spread de 1% e o dólar praticado comercial, a validade dos pontos é 24 meses. E dependendo da cooperativa, existe programa de isenção de anuidade, conforme eu vou mostrar para vocês aqui agora. No entanto, essa política que eu vou mostrar não se aplica para todos os Cicreds. Porém o Cicreds, porém o Cressol de prêmios que eu postei, que é 12 mil de gastos, se aplica para todos os Cressol. E já o Cicred não se aplica para todos nesta planilha que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O Cicred, por exemplo, tem essa regra. Se você investir 40 mil reais, isenta a anuidade do cartão Black. Então, investiu, perdão, perdão, tá? Corrigindo aqui. Investiu 40 mil reais, você isenta o pacote de tarifa bancária. Só que você não isenta o cartão. Para isentar o cartão Black do Cicred, tem que ter 200 mil reais. Se você investir 40 mil reais no Cicred, você tem que gastar 8 mil para isentar a anuidade do Cicred. Então, colocou 40 mil, gastou 8 mil, não paga anuidade. Colocou 200 mil, não paga tarifa e não paga anuidade. Então, é uma regra bem puxada para o cliente do Cicred. Lembrando que isso não se aplica em todas as cooperativas. Tá certo? Maravilha? Show de bola. Leandro, o Cicred, ele é ilimitado ao lounge key? Ele é ilimitado titular, adicionais e convidados. Então, isso quer dizer que você pode levar quantas pessoas você quiser para poder ter o acesso à Lavip. No entanto, eu queria deixar claro para vocês. Hoje, inclusive, eu postei no grupo do Black Card Luxo essa matéria referente ao que aconteceu um tempo atrás, onde um cara aí, não vou falar nomes e nada, levou na sala VIP 12 pessoas com o cartão do Cicred e ele colocou essas pessoas de uma vez só para o curso de milhas dele, dentro da sala VIP 12 pessoas. E dentro da sala VIP, ele pegou aquelas pessoas que não têm conhecimento e entregou ali a sala VIP para essas pessoas entrarem e usou o cartão do Cicred para poder manifestar seu curso dentro dessa sala VIP. O Cicred viu esse caso, ele teve uma repercussão na cooperativa e aí começou, então, o Cicred monitorar os clientes que estão entrando com mais de duas, três pessoas. Então, quando você perceber que a cooperativa te limita aos seus acessos, é devido a essa farra que está acontecendo com o Cicred. Lá na frente, pode acontecer do Cicred retirar os acessos limitados de convidados devido à situação que vem sendo enfrentada com a cooperativa e os usuários de forma irregular o cartão. Uma, porque o cartão não foi fabricado para milheiros levar alunos, como eles dizem, para a sala VIP de graça usando o cartão do Cicred. Lá na frente, pode acontecer com o cartão do Cicred. Lá na frente, pode acontecer com o cartão do Cicred.